Por que você faz advertência que há poucos profissionais atuando nessa área de análise de dados para a internet das coisas? Porque eu particularmente estou envolvido com alguns projetos de big data na área de saúde e estou sentindo na pele essa ausência de profissionais. Você não acha eles ainda nas universidades tradicionais por diversas razões. Eu acho que a tecnologia é muito nova, de repente ela ainda encara essa infraestrutura, não é do domínio das universidades. Talvez o governo precise ter uma atividade mais forte de financiamento de pesquisa nessa área. E de fato o que existe é isso, não existe profissionais. Então eu conclamo que os diversos entes desse ecossistema analisem esse assunto porque a carência do ponto de vista de projetos de big data é forte e eu acho que passa muito por isso. porque o mercado todo ansia esse tipo de desenvolvimento. Qual é o perfil desse profissional que você está procurando? O que ele deve fazer? Esse profissional é um profissional que eu diria que está apoiado basicamente em termos de conhecimento básico em três conhecimentos. Matemática, estatística e linguagens de programação. E a partir daí ele tem um processo como um processo típico de qualquer engenheiro, de qualquer médico com desenvolvimento de estágios, etc. Mas fundamentalmente não existe hoje... Eu diria que a característica das universidades do exterior, elas usam uma terminologia muito própria que eu acho que cai como uma luva nesse tipo no que se refere à saúde, que é o conceito de bioestatística. Então você chega numa universidade americana, uma John Hope, uma UCLA, você tem um curso de mestrado e doutorado em bioestatística na área de life science e de saúde. Mas eu estou dizendo que o big data é uma coisa que vai transcender todas as indústrias e vai precisar desse novo profissional. Nesse modelo, já que você falou que o big data vai transcender todas as indústrias, qual é o papel do big data na internet das coisas? Eu acho que ele vai virar o mundo de cabeça para baixo. Primeiro que ele vai transformar, segundo eu mostrei na palestra, que é a CEO da IBM, por sinal, a primeira mulher CEO da IBM, dizendo que o big data e o analytics vai transformar as indústrias e os profissionais. Então as indústrias não serão mais como antes. E quando eu falo isso, não necessariamente eu estou no foco da minha palestra, que era a de saúde. Eu falo de banco, de setor financeiro, eu falo do setor de telecomunicações, que é uma coisa que eu explorei pouco, mas que tem uma demanda muito grande para análise de clientes, porque o cliente se esvaiu, porque houve churne, porque ele deixou de pagar. Por exemplo, eu vi recentemente um projeto na área de educação muito interessante que uma universidade X do Brasil está fazendo uma pesquisa com big data para descobrir porque um aluno saiu da universidade. É características sociais, o que foi? Então eu acho que as indústrias nos próximos 10 anos serão diferentes em todos os segmentos. Aproveitando o seu conhecimento, como é que você enxerga a internet das coisas no Brasil hoje? Essa é a pergunta mais difícil. Eu acho que ainda está engatinhando, porque em que pese ter empresas tipo Intel, Cisco, IBM talvez, que estão apostando muito nisso, eu ainda não vi uma liga juntando a fome com a vontade de comer, entendeu? Então são grupos ainda que não se juntaram. Mas eu acho que é uma questão mais de evangelização e que mais um ou dois anos esse assunto decola. Eu vi uma determinada reportagem que o governo agora fez uma parceria com a Coreia do Sul e o governo brasileiro está começando a olhar esse assunto com mais cuidado. Então eu acho que pode ter um papel aí do governo, porque as indústrias todas estão desejando isso. Você fala com a Intel, ela quer isso. Você fala com a Cisco, ela quer isso. Com a Qualc, ela quer isso. Então eu acho que é uma questão de liga que tem que ter nessa fome e com a vontade de comer de uma visão assim bem simples desse processo. Mas não tenho dúvida que isso vai transformar o mundo. Até porque a necessidade de geração de informação, de big data, de data science, vai caminhar para isso aí de evolução dos sensores. A tecnologia, o barateamento dos sensores vai transformar tudo. Então não tem por que isso não decolar.